O que é isso? Oi! Tudo certo? Perdeu alguma coisa aqui? O que que tá olhando? Eu te conheço? Tua cara me é familiar Quer passar? Não faz muito tua estima? Devia ter percebido já Ai, tá muito básica Tá muito normal assim Tu não sente vontade de ter uma mudada De acrescentar alguma coisa aí nesse teu visual Ah, não sei Tá tão sem graça assim Se você quiser eu posso dar um jeito nisso Pode confiar em mim Ah, o batom a gente não vai passar não Então Na verdade Eu acho que você ia ficar legal com o piercing Já pensou em colocar o piercing? Você já tem onde? Na orelha? Não, não Sabe onde que eu acho que ia ficar legal o piercing em você? Na língua Então O que que você acha? Já pensou nisso? Ia ficar legal? E Ah é? Botarias mesmo? Duvido Eu duvido que tu colocaria Colocaria? Legal você falar isso Porque Eu acabei de me formar no meu curso de bodypiercer Eu fiz pela internet mesmo Falou que ia botar Bota agora Eu trouxe Por coincidência Eu tenho todos os materiais aqui na minha bolsa Porque eu acabei de comprar Você vai ser a minha primeira companhia Não era corajosa? Vamos Vai ser tranquila Vai ser tranquila Prometo Tá nervoso? Não precisa Vai ser bem tranquila Tô te falando Deixa eu ver Faz assim ó Deixa eu ver tua língua Que língua mais feia Você tem língua geográfica? Parece a língua do Toguro Tá mas vai servir Vai ser um desafio pra mim Mas Eu gosto de desafios Escova o dente pelo menos né Que eu não quero sentir bafo Tá Primeiro deixa eu dar uma veriguada aqui na tua língua Deixa eu ver melhor Abre a minha boca Abre a minha boca Isso Engraçado Tô mexendo na sua língua Ai tem umas sujeiras aqui Que tem nojo da minha babá Eu tenho Eu tenho teria nojo dessa sua língua tá Notei que tem uma coisa estranha aqui Tem uns pelos na tua língua que é isso Eu hein Pelo delho Eu vou vou ter uma raspadinha aqui ó aqui no noche, eu escovando os dentes hoje da manhã na escova língua, vou desinfetar aqui a tua língua, peraí tem gostinho bom, não é amargo não, não é, talvez arde um pouquinho, tá, aproveitar que caiu um pouquinho aqui na minha mão, já desinfeta também você vai amar, vai ficar muito bom, deixa eu ver, deixa eu só me recapitular aqui, porque eu não lembro muito bem ai, eu tenho uma coisa muito importante, né, como você vai ser meu primeiro cliente, eu não vou te cobrar nada, tá, só um likezinho, tá bom, tá, no vídeo deixa o like que tá bom, mas meu pai é advogado, sabe, então ele já deixou prontinho o formulário aqui pra mim se você puder assinar, porque eu não quero problemas pro meu lado, tá, ops, então se você puder assinar aqui, que eu não me responsabilizo se der tudo errado, tá, se sua língua inchar ou ficar podre ou cair fora, é brincadeira, mas nunca se sabe, né, então, assina aqui pra mim, então, assina aqui pra mim rapidinho valeu, assim, fico mais tranquila aonde que eu tava mesmo, a tua língua, né, deixa eu ver mais de perto aqui, deixa eu ver se ela é boa mesmo pra furar, tá com medo? não precisa, não precisa ter medo não, tá, ó, pelo menos as agulhas você tem certeza que são são novas, também a embalagem então, não tem nenhuma doença ou algo do tipo, tá olha que louco tem umas curvadinhas assim, ó loucura, loucura, né deixa eu ver qual que eu vou usar, eu acho que vai ter que ser essa daqui, ó, bem grossa vai ter que ser essa daqui, é o tamanho, é a única que eu tenho vou fazer uma marcaçãozinha na tua língua, né, pra não ficar torto você se importa se for com marcador de quadro mesmo? marcador permanente? é que eu esqueci, é o profissional em casa vem cá, deixa eu fazer uma marcação aqui pronta aí tá bom, né aí eu tenho alguns tipos de joia também, eu vou te mostrar eu comprei tudo bem colorido, olha eu até tenho umas simples lá no que eu acho que você ia gostar mais dessas daqui coloridas olha, já até sei qual vai combinar perfeitamente contigo ai, como é? tá difícil de pegar, peraí pronto, pronto, pronto que que tu acha, olha, o de língua que eu tenho é esse roxinho aqui, ó só que, não sei se faz muito teu estilo, então a gente pode botar essa bolinha homossexual aqui a bolinha gay vai ser a sua cara que que tu acha, gostou? acho que vai dar boa, né acho que vai dar boa, né deixa eu trocar a bolinha aqui tá ai, até eu tô nervosa primeira vez que eu vou fazer, espera aí abre a boca deixa eu ver essa língua a bolinha eu posso, olha só que da hora nossa, é molinha, vai atravessar fácil ai, eu ia esquecendo de uma coisa bem importante eu tenho que colocar as luvas agora a tua língua já tá com os chiquinhos mesmo da minha mão, mas vamos seguir o protocolo, né o que que tu tá reclamando? eu hein tô colocando pra ti de graça e tu ainda tá reclamando? vou agradecer um pouco pronto pronto gostou das minhas luzes agora sim, né ai, de novo deixa eu ver essa linguinha ai preparado, alavou eu hein, fica calmo, reprende a respiração, vai lá, 1, 2, ai caramba que língua dura Caraca, tua língua tá atravessada com a agulha, ai que da hora, olha só, tá demais E se eu só te deixasse assim, o que que tu ia fazer? O que que tu ia fazer se eu só te deixasse assim com a agulha, eu não ia poder fazer nada, calma, tá agoniante, deixa eu tirar já Vou só pegar aqui, ó, queria deixar o olho, agora eu vou passar a joia, vou passar o piercing aqui, vou passar o piercing aqui, calma ai, ai caramba, tô difícil, pensei que tua língua era mole, mas é mole dura, foi vou guardar essa agulha de recordação, olha, já tá com a bolinha, mas vamos botar a bolinha gay aqui calma ai, vou ter que tirar essas línguas, tão me atrapalhando já que ela não deixa pra mim, valeu então, muita calma nessa hora que é essa parte mais difícil, deixa eu botar aqui calma, agora sim, olha da hora né, não consegue fechar a boca, calma, já vai desinchar já já vai ficar bem maneiro, já tá bem melhor, quer dizer, ninguém vai ver o teu piercing né mas vai ser legal quando você mostrar, acho que agora até combina com o batom, posso passar? tá? parece que você ficou até mais maneiro fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca direito pronto tá doendo muito? tá doendo muito? tá muito inchada? calma ai, calma ai, tem algumas coisas aqui, tem alguns truques na manga olha, vamos ver esse aqui é refrescante, vai deixar mais trás gostoso, né Eu posso fazer uma massagem no teu rinco também Vem cá, vem cá, não precisa ficar com vergonha não, vou botar aqui um óleozinho para deslizar melhor Se bem que tua língua já está toda babada né, mas eu não me importo, só fica parado, não fica se mexendo tanto Queria que alguém abrisse a porta do banheiro agora para ver a tua cara Queria que eu venha fazer uma massagem na tua língua, só para ver você morrendo de vergonha Calma, não vai acontecer nada Aliás, o que tu está fazendo aqui? Devia estar na rana agora Ai que delícia mexer na língua Então, chega porque senão minha mão vai ficar com um cheiro de baba seca Vou até passar aqui Opa, não baba não, está escorrendo sangue Ai que bom aí Agora minha mão está com o teu baba, não consigo abrir isso aqui Ai quer saber fica assim mesmo, tá? Oxe, quer que eu faça tudo para ti? Fogada Ah não, calma, eu já quase ia esquecendo É, eu tenho que te passar os cuidados né, que tu tem que ter, não é só largar o piercing não Não sei se tu tem higiene bocal assim em dia Mas tem que escovar o dente normal E se tu puder usar um desse aqui, desse teminho Ai tu faz um bochecho, tá? Três vezes ao dia Toda vez que tu escovar o dente, tá? E tu não vai poder comer nada duro, tá? Tu só vai poder colocar coisas pastosas É, tava até vendo aí o que é isso Tu trouxe hoje para o lanche a maçã Vou pegar para mim já, tava sem o lanche mesmo Só não... Só não como agora porque senão vai borrar meu batom Tá bom? Mas tá boa Valeu Come só a comida pastosa Não beijar na boca, tá? E... Quer dizer, não mexer de língua, tá? Mas é melhor não mexer na boca mesmo E... Deixa eu ver Não malha, né? Tá sem atividade física Por três dias, tá bom? Acho que é isso então Se eu te lembrar de alguma coisa Eu te falo depois Quer meu número? Anota aí Ó Então anoto aqui para ti Então 02450 A revista não vai encher meu saco também, né? É só para tirar as dúvidas do piercing mesmo Não passe na número para ninguém Toma Então tá bom Mas então tá Espero que eu consiga te encontrar por aí na escola E espero que tua língua dê tudo certo Mas se não der Que que tem? Tu não vai poder me processar mesmo Mas foi uma experiência, né? Espero que tenha gostado Deixa o like, né? Se tu não deixou, tu vai ficar Deixa o like aí E o comentário também agora Tá bom Ah, beijinho então E até outro dia Até mais Até mais